Olá, eu sou o Rafael Langoni, tenho 39 anos, sou bancário e eu estou indo para a Sul-Saint-Marie, na província de Ontário. Eu estou indo para fazer uma pós-graduação em Cyber Security, no Suu College. Eu estou indo com a minha esposa, meu filho de 4 anos e dois cachorros pequenos. Procurou justamente a ONU para eles nos orientarem de uma forma que eles pudessem encontrar uma cidade, um college, com o nosso perfil desejado. Desde que a gente teve o primeiro contato, eles passaram muita segurança, então acho que esse foi o diferencial. Segurança nas informações e ter certeza do que eles estavam dizendo, porque é uma ambulância de vida muito grande. E eles nos orientaram sempre desde o começo. O contato com eles é muito fácil, então isso foi um diferencial muito bom. Então a gente quis ir para uma cidade realmente no interior, para ter uma qualidade de vida melhor, sair mais com a família. E principalmente por conta das seguranças. Desejo encontrar um país e a gente vai encontrar um país multicultural, que respeita a diversidade, acolhe os imigrantes, principalmente a cidade de Sul-Saint-Marie. E as experiências que a gente tem visto dos brasileiros que vão para lá, a gente espera ser bem acolhido também. Não é um processo fácil. Eu e minha esposa, a gente ficou mais de dois anos, principalmente do ponto de vista financeiro, se organizando. A gente está deixando a família para descobrir um mundo novo. Mas, assim, eu acho que vai valer muito a pena, principalmente por conta do nosso filho, que tem quatro anos. Ele vai ficar imerso em uma cultura muito forte, né? Então, assim, eu indico procurarem a ONU. Eles estão sempre juntos e, assim, foram fundamentais para que esse Plano Canadá desse certo. E aí Legenda Adriana Zanotto